As aves de Aristófanes. Época da ação, século V a C, cenário, inicialmente um lugar ermo, rochoso, depois uma floresta, e finalmente as alturas por onde voram as aves. Primeira representação, 414 a C, personagens, e o Eupides, um gaio, pisteta aero, escravo, uma polpa, um flamingo, coro de homens fantasiados de aves e pássaros, corifeu, arauto, um rousinal, sacrificador, poeta, adivinho, meton, geômetra famoso, inspetor, pregoeiro público, mensageiros, adeus a iris, mensageira de Zeus, adolescente, cinésias, poeta de tirâmbico, sicofante, denunciante, prometeu, poseidon, tríbalo, heraclés, escravo de pesteta aero, enviado, soberania, personagem muda. Cinário, local ermo, rochoso e cheio de moitas, ao fundo vê-se uma floresta, e ao lado um rochedo, morada da polpa. Eu e o Eupides, dirigindo-se ao gaio que lhe serve de guia. Devo seguir sempre em linha reta. É para o lado desta árvore. Pisteta aero, segurando uma gralha. Que a peste acabe com você. Aqui está uma gralha que não para de grasnar andando para trás. Eu e o Eupides, para que caminhar assim sem rumo, meu rapaz? Estamos nos matando, procurando em vão a nossa rota, indo para um lado e para o outro. Pisteta aero, devo ter feito alguma bobagem seguindo a gralha, que me fez percorrer mais de mil estádios um de caminho. Eu e o Eupides, e eu a bobagem de seguir este gaio maldito, que roeu as unhas de meus dedos dos pés. Pisteta aero, para falar a verdade, não sei mais onde estamos. Eu e o Eupides, você poderia chegar à sua pátria indo por aqui. Pisteta aero, de jeito nenhum. Nem eu, nem exercestides dois. Eu e o Eupides, há de nós. Pisteta aero, experimente este caminho, companheiro. Eu e o Eupides, há. Como o vendedor de passarinhos do mercado de aves nos tapeou, esse filóstrato Moluco. Ele disse que estas duas aves, melhor que todas as outras, nos mostrariam a morada de Tereu, que foi transformado em poupa. Ele nos vendeu este gaio, filho de Tarelides III, por um óbulo, e a gralha por três, mas os dois só sabem dar bicadas dolorosas. Dirigindo-se ao gaio. Você aí, por que está abrindo o bico assim? Você ainda, vai nos conduzir pelo meio dos rochedos? Não passa estrada nenhuma por aqui. Pisteta aero, não há nenhuma vereda. Eu e o Eupides, e a gralha também não diz nada sobre nosso caminho. Pisteta aero, nadinha. Ela grazna agora como sempre graznou. Eu e o Eupides, que diz ela, então, sobre o caminho. Pisteta aero, que quer você que ela diga senão que lá no fim do caminho ela vai ter comido os meus dedos dos pés. Eu e o Eupides, não é estranho que, com toda a nossa vontade de ir até para o inferno, e com todas as providências tomadas para chegar lá, não se possa achar nenhum caminho. Dirigindo-se aos espectadores. Mas afinal vocês que me escutam vão saber que nossos males são completamente diferentes dos de Sacas 4. Ele não é cidadão de Atenas, mas quer ser de qualquer maneira. E nós, cidadãos legítimos, nós, de uma tribo de nascimento ilustres, sem que nos expulsassem levantamos nós o voo para longe da pátria correndo com as pernas bem abertas. Não é por ódio à nossa terra natal, não é porque ela não seja grande e opulenta para todos aqueles que desejam se arruinar. De fato, as cigarras cantam somente durante um mês ou dois nas figueiras, enquanto os atenienses cantam durante toda a vida deles, empoleirados em processos judiciais. É isto que, nos leva a fazer esta viagem. Munidos de uma cesta, de um pote de água e de ramos de mirto 5, vamos procurando por toda parte um lugar bem tranquilo, onde possamos nos instalar e viver nossos dias em paz. Vamos, neste passo em direção a Tereu, a Polpa, para perguntar se nas regiões por onde ela passou já viu um lugar parecido com o que estamos procurando. Pisteta Airo, Oba! Eu e eu pedis, que é que há? Pisteta Airo, há algum tempo a gralha está fazendo sinal de que há alguma coisa lá em cima onde ela está. Eu e eu pedis, esta gralhinha também olha para o ar, como se quisesse me mostrar alguma coisa. Tende a haver aves aqui. Vamos saber já, fazendo barulho. Pisteta Airo, você sabe o que temos de fazer. Dê um chute nesta rocha. Eu e eu pedis, e você bate com a cabeça, para que o barulho seja duplo. Pisteta Airo, está bem, você bate com uma pedra. Eu e eu pedis, agora mesmo, se você quiser. Escravo. Escravo. Pisteta Airo, que é que você está dizendo? Você quer chamar uma polpa gritando, escravo? Em vez de escravo, você deve gritar, polpa. Eu e eu pedis, polpa. Polpa. Silêncio, tenho de gritar mais uma vez, polpa. Polpa. O escravo, que está com a polpa no braço, sai da moita. Escravo. Quem vem lá? Quem é que meu senhor está chamando? Eu e eu pedis. Ah. Apolo Salvador. Que bicão. Escravo. Deuses. Que estou vendo? São caçadores de passarinhos. Eu e eu pedis. Que figura assustadora. E a fala dele não é nada bonita. Escravo. Vocês que se danem. Eu e eu pedis. Mas nós não somos criaturas humanas. Escravo. Quem são vocês, então? Eu e eu pedis. Sou o Treme Treme, uma ave africana. Escravo. Você está inventando histórias. Eu e eu pedis. Olhe bem para meus pés. Escravo. Apontando para Pisteta Aero. E este outro, que ave é ele? Você pode dizer. Pisteta Aero. Sou o Vira Bosta, uma ave estrangeira. Seis. Eu e eu pedis. Dirigindo-se ao escravo. E você aí, diga que ave você é? Escravo. Sou a ave escrava. Eu e eu pedis. Será que você foi vencido numa briga de galos? Escravo. Não, mas quando meu senhor foi transformado em polpa, ele pediu que eu também fosse transformado em ave, a fim de haver alguém para seguir com ele e servir a ele. Eu e eu pedis. Uma ave tem necessidade de escravo? Escravo. Pelo menos esta, sem dúvida porque já foi homem. Às vezes ele quer comer enxovas de falironsete. Aí eu pego uma peneira e corro para pescar enxovas. Ele quer uma enxova cozida e então eu preciso de uma colher e de uma panela. Aí eu corro para procurar a colher. Eu e eu pedis. Esta ave é realmente corredora. Você sabe o que tem de fazer, escravo? Chame o seu senhor. Escravo. Mas ele acaba de adormecer, depois de comer vagas de mirto e formigas. Eu e eu pedis. Não importa. Acorde o dorminhoco. Escravo. Tenho certeza de que ele vai se zangar, mas vou atender ao seu pedido para o senhor mexer bonzinho. O escravo volta a entrar no mato. Pisteta Airo. Dirigindo-se ao escravo que saía. Que a peste acabe com você, pois você quase me matou de medo. Eu e eu pedis. Admin. Como sou infeliz. Meu gaio levantou o voo de tanto medo. Pisteta Airo. Que bicho covarde. O medo fez você perder o seu gaio. Eu e eu pedis. E você não deixou a gralha escapar quando levou um tombo. Pisteta Airo. De jeito nenhum. Eu e eu pedis. Então onde está ela? Pisteta Airo. Ela voou. Eu e eu pedis. Então você acha que não deixou a gralha escapar? Como você é valente. Entra a polpa. Dirigindo-se a eu e eu pedis. Polpa. Abra a floresta para eu sair. Eu e eu pedis. Por Heraclés. Que bicho é este? Que plumagem. E esta crista tripla. Polpa. Quem está me procurando? Eu e eu pedis. Parece que os doze deuses maiores maltrataram muito você. Polpa. Com certeza vocês estão rindo de minha plumagem. Mas a de mim. Estrangeiros. Fui uma criatura igual a vocês. Eu e eu pedis. Não é de você que estamos rindo. Polpa. De que, então? Eu e eu pedis. Seu bico é muito engraçado. Polpa. Mas vocês podem ver como Sofocles me tratou, a mim, tereu, em suas tragédias. Oito. Eu e eu pedis. Então você é tereu? Você queria ser galo ou pavão? Polpa. Sou ave. Eu e eu pedis. Então onde estão as suas penas? Polpa. Elas caíram. Eu e eu pedis. Por causa de alguma doença. Polpa. Não. Mas durante o inverno todas as aves mudam de penas, para se cobrirem logo depois com uma plumagem nova. Mas me diga, quem são vocês? Eu e eu pedis. Nós. Somos simples mortais. Polpa. De que cidade? Eu e eu pedis. Da cidade das belas trirremes. Nove. Polpa. Vocês são juízes? Eu e eu pedis. De jeito nenhum. Acontece exatamente o contrário. Somos antijuizistas. Polpa. Semeia-se lá esta espécie de grãos? Eu e eu pedis. Procurando bem você encontra alguns. Polpa. Que motivos trazem vocês até aqui? Eu e eu pedis. O desejo de bater um papo com você. Polpa. Sobre que assunto? Eu e eu pedis. Primeiro porque você já foi homem como nós. Você tinha dívidas como nós. Você não gostava de pagar as dívidas como nós. Depois, então, metamorfoseado em ave, você percorreu a terra e os mares. Você tem ao mesmo tempo experiência de homem e de ave. É isto que nos traz de até aqui, para lhe pedir que nos indique alguma cidade pacata, como um colchão macio onde se possa dormir sossegado. Polpa. Então você procura uma cidade maior que apenas dez. Eu e eu pedis. Não muito grande, mas de acordo com o nosso gosto. Polpa. Vocês querem evidentemente um governo aristocrático. Eu e eu pedis. Eu. De forma nenhuma. Eu até detesto o filho de Esquilo 11. Polpa. Afinal, em que cidade vocês querem morar? Eu e eu pedis. Naquela em que os aborrecimentos mais graves sejam deste tipo. De manhã cedinho se apresenta na porta de minha casa um dos meus amigos e me diz. Em nome de Zeus Olímpico faça as coisas de maneira a vir até a minha casa com seus filhos depois de banhados, bem cedo, pois quero oferecer um banquete de núpcias. Não deixe de vir, ou nunca mais venha me procurar quando eu estiver infeliz. Polpa. De fato, você é apaixonado pela infelicidade. Dirigindo-se a Pisteta Airo. E você? Pisteta Airo. Meus desejos são iguais aos dele. Polpa. Quais são eles? Pisteta Airo. Eu gostaria de uma cidade onde o pai de um belo rapaz me dissesse pegando no meu saco, num tom de censura. Sinceramente, Stubonides, quero imitar você. Você encontra meu filho voltando dos banhos públicos e do ginásio, e você não beija ele nem diz uma palavra. Você não toca no saco dele, você, um amigo da família. Polpa. Homem desventurado. A que destino infeliz ele se resigna? Pois há uma cidade afortunada, tal como você deseja, na costa do mar Eritreo XII. Eu e o Eupides. Por favor. Não me falem cidade a beira-mar, aonde chegará numa bela manhã a galera Salaminha XIII, levando o porteiro da Assembleia. Você tem uma cidade grega a nos indicar? Polpa. Por que vocês não vão morar em Lepreum ou em Elis? Eu e o Eupides. Pelos deuses. Sem tê-las visto, tenho horror a elas por causa de Melântio XIV. Polpa. Ainda há na Locris a cidade dos Opuntios, onde vocês poderão morar. Eu e o Eupides. Eu não gostaria de ser Opuntio XV nem por um talento XVI de ouro. Mas qual é? A vida que se leva entre as aves? Você deve saber perfeitamente como ela é. Polpa. A vida entre elas não é desagradável. Antes de mais nada não há necessidade de bolsas para dinheiro. Eu e o Eupides. Vocês tiraram da vida uma grande fonte de fraudes. Polpa. Nos jardins o alvo gergelim, o mirto, a dormideira e a menta perfumada nos oferecem a alimentação. Eu e o Eupides. De fato, é uma vida de lua de mel. Pisteta Airo. É isto aí. Imagina um belo destino para a raça das aves, no qual elas se tornariam poderosas se vocês seguissem meus conselhos. Polpa. Que conselhos? Pisteta Airo. Primeiro, não voar fazendo voltas para lá e para cá com o bico aberto, pois isto é uma coisa pouco decente. Entre nós, se você perguntar, vendo essas cabeças volúveis, que ave é esta? Teles 17 responderá. É uma inconstante, uma ave que dá voltas sem parar, incapaz de ficar quieta. Polpa. Por Dioniso. Suas zombarias fazem sentido. Que temos nós, então, a fazer? Pisteta Airo. Construa uma cidade. Polpa. Que cidade poderíamos construir, nós, as aves? Pisteta Airo. A pergunta é tola. Olhe para baixo. Polpa. Estou olhando. Pisteta Airo. Agora olhe para cima. Polpa. Estou olhando. Pisteta Airo. Vire a cabeça para todos os lados. Polpa. É mesmo. Eu ganharia muito torcendo o pescoço assim. Pisteta Airo. Você não está vendo nada? Polpa. Nada além das nuvens e do céu. Pisteta Airo. Pois isto tudo não é o polo das aves? Polpa. O polo. Como assim? Pisteta Airo. É o mesmo que dizer o lugar. Como tudo gira e atravessa tudo, aplica-se a isto o nome de polo. Se vocês construírem neste espaço e fizerem lá um recinto cercado de muralhas, isto não será mais um polo, e sim uma cidade. Então vocês reinarão sobre os gafanhotos e farão os deuses morrer de fome como os melhos dezoito. Polpa. Como? Pisteta Airo. O ar está entre o céu e a terra, da mesma forma que, para ir a Delfos, temos de pedir passagem aos habitantes da Biósia. Quando os homens sacrificarem aos deuses vocês poderão, se os deuses não pagarem um tributo a vocês, impedir a fumaça dos sacrifícios de atravessar a cidade de vocês e a imensidade do ar. Polpa. É mesmo, pela terra e pelas nuvens, pelas redes e pelas malhas delas, nunca vi nada tão bem bolado. Estou pronto para fundar essa cidade com você, se as outras aves aprovarem o projeto. Pisteta Airo. Quem, então, vai explicar o assunto às aves? Polpa. Você mesmo. Antigamente elas eram bárbaras, mas durante minha longa estada entre elas ensinei todas a falar. Pisteta Airo. E como você vai convocar todos os pássaros? Polpa. Vai ser fácil. Vou entrar no bosque. Depois desperto o Rousinol, meu companheiro, e chamamos todos os pássaros para se reunirem. E quando eles ouvirem nossa voz, virão o mais depressa possível. Pisteta Airo. Não demore, mais querida de todas as aves. Eu lhe suplico, entre depressa no bosque e desperte o Rousinol. Polpa. Dirigindo-se ao Rousinol. Ah! Meu fiel companheiro. Pare de cochilar. Cante os inusacros que saem de seu bico divino, lamentando a triste morte de Ites, nosso filho, com seus gorjeios harmoniosos e variados. Sua voz se leva por através das moitas de salsaparrilha até o trono de Zeus, lá onde Febo dos Cabelos de Ouro responde aos seus cantos lamentosos com os sons de sua lira de marfim, enquanto conduz as danças dos deuses. E os acordes de suas vozes imortais formam um concerto celestial de bem-aventurados. Ouve-se o som de uma flauta imitando o canto do Rousinol. Pisteta Airo. Ah! Zeus soberano. Que canto maravilhoso de um pássaro tão pequeno. Que encanto ele espalha por todo o bosque. Eu e eu pedis. Olá! Pisteta Airo. Que é isto? Eu e eu pedis. Você vai se calar. Pisteta Airo. Por que você pergunta? Eu e eu pedis. A polpa ensaia novos cantos. Polpa. E popói, 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 iu, iu. Venham, 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 venham. Venham, voem para cá, companheiras queridas. Venham todas vocês que se fartam nos campos férteis, tribos incontáveis de voo veloz e de gargantas melodiosas, que furtam os grãos das terras recém-semeadas. Vocês, Clice, divertem estridentemente no meio dos sucos que receberam as sementes. Tio, 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 tio. E vocês que saltitam nos jardins sob a folhagem da era, ou que bicam o fruto da oliveira selvagem e do medronheiro nas montanhas, acorram ao meu chamado. Trioto, 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 totobrix. Vocês também, que, nos vales pantanosos se nutrem de mosquitos de trompa aguçada, vocês que moram nos lugares úmidos de orvalho, e nos prados risonhos de maratona. Perdiz de plumagem pintalgada de mil cores, bando alado que volteia com os alciones sobre as vagas do mar. Venham ouvir uma grande novidade. Reunimos aqui todo o povo das aves de pescoço longo. Chegou um velho, imaginoso com ideias novas e novos projetos. Venham todas dar a sua opinião. Depressa. Depressa. Torotorotorotorotorotinx 19. Pisteta Airo, dirigindo-se a Eupides. Você está vendo alguma ave? Eupides, por Apolo, não vejo nenhuma. Estou cansado de olhar para o ar. Pisteta Airo, então foi inútil a entrada da polpa no bosque para gritar lá com uma ave que está na época da postura, imitando o pio da gaivota. Flamingo. Torotinx, Torotinx. Pisteta Airo, ouba. Está chegando aqui uma ave. Eupides, é verdade. Está aqui a ave. Mas, qual é ela? Não é um pavão? Pisteta Airo, Apolpa vai dizer. Dirigindo-se a Polpa. Que ave é aquela? Polpa, não é uma dessas aves comuns que a gente vê todos os dias. É uma ave de pântano. Pisteta Airo, deuses. Como ela é linda. É vermelha como uma chama. Polpa, é isto mesmo. Ela se chama Flamingo. Eupides, vá dizendo os nomes, então. Pisteta Airo, qual é o caso? Eupides, aqui está outra ave. Pisteta Airo, sim, é outra. Ela deve ser estrangeira. Qual é esta profetisa fanfarrona, esta ave das montanhas? Polpa, o nome dela é Persa. Pisteta Airo, Persa, por Heraclés. E como, se ela é Persa, chegou aqui sem seu camelo? Eupides, aqui está outra, usando uma crista. Pisteta Airo, dirigindo-se a Polpa. Que prodígio é este? Então você não é a única Polpa do mundo. Eupides, esta aqui é filha de Filoclés XX com a Polpa, mas eu sou o avô desta última. É como na genealogia, Calhas era pai de Hipônico, e Hipônico era pai de Calhas. Pisteta Airo, então Calhas é uma ave. Como caem as penas dele? 21. Eupides, é porque ele é generoso, os sicufantes e as mulheres depenaram ele. Pisteta Airo, a Poseidon. Aqui está outra ave toda suja, como é o nome dela? Polpa, o nome dela é Glosa. Pisteta Airo, então há outro guloso além de Cleônimo. Como Cleônimo perdeu o seu penacho? Céus. Que significam estas aves com suas cristas? Vem correr ó, de Aulo XXII. Eupides, elas fazem como os cários, que vivem nas cristas das montanhas para terem mais segurança. Pisteta Airo, a Poseidon. Você está vendo esta multidão de aves? Eupides, por Apolo. Que nuvem! Quando as asas delas se abrem não deixam a gente ver a frente da cena. Pisteta Airo, olhe! Veja ali uma perdiz. Eupides, é isso mesmo. Ali está uma perdiz. Pisteta Airo, e esta ave é um Adem. Eupides, aquela é o Alcione. Qual é a que está lá atrás? Poupa, aquela ali. É o Barbeiro. Eupides, então o Barbeiro é uma ave. Pisteta Airo, será que não há por aqui um Espergilo XXIII? A Coruja está ali. Eupides, que diz você? Quem traz uma Coruja para Atenas? 24. Pisteta Airo, preste atenção. A pega, a rolinha, a calhandra, o pavão. Eupides, o Gavião, o Pombo Bravo, o Cuco. Pisteta Airo, a Galinhola, o Mergulhador, o Rabugento, a Águia Marinha. Eupides, quantas aves! Pisteta Airo, quantos meurros! Como eles gorjeiam! Eles já chegam gritando. Eupides, será que eles se sentem ameaçados? Você está vendo. Eles abrem o bico e me olham, e olham para você também. Pisteta Airo, é mesmo, para mim também. Coru, popopopopopo, o Poi. Onde está quem nos chama? Onde ele ficou? Poupa, estou aqui há muito tempo. Não abandono meus amigos. Coru, dirigindo-se a Poupa. Ti-ti-ti-ti-ti-ti. Que tem você de bom para nos dizer? Poupa, um caso de interesse público, de segurança, justo, agradável e útil. Dois, homens conhecedores do assunto vieram me procurar. Coru, onde? Como? Que diz você? Poupa, digo que eles chegaram do mundo dos homens. São dois coroas, vindos para nos propor um empreendimento da mais alta importância. Coru, que eu saiba, você cometeu a maior falta desde que existimos. Que tem, você a nos dizer? Poupa, ainda não é hora de se assustar. Coru, que foi que você fez? Poupa, acolhi estes dois homens, que propõem insistentemente uma aliança conosco. Coru, você aceitou uma coisa destas? Poupa, e me alegro por ter concordado com eles. Coru, onde estão eles agora? Poupa, eles estão entre vocês, como eu mesma estou. Coru, ah, ah, fomos traídas. Fomos indignamente enganadas. Nossa amiga, aquela que compartilhava conosco o produto de nossos campos, violou nossas leis antiquíssimas e os juramentos do povo das aves. Ela nos atraiu a uma armadilha e nos entregou como reféns a uma raça ímpia que, desde que existe, nos declara guerra. Mais tarde vamos conversar com ela, mas é preciso começar pelo castigo destes dois coroas e reduzir os dois a picadinho. Pisteta Airo, estamos perdidos. Eu e eu pedis, mas você é o causador de tudo o que está acontecendo conosco. Por que você, me trouxe? Pisteta Airo, para lhe fazer companhia. Eu e eu pedis, para me fazer lamentar a minha triste sorte. Pisteta Airo, mas na realidade você está desvairado. De fato, como você vai chorar se vão arrancar os seus olhos? Coro, vamos. Vamos. Marchem. Avancem. Lancem-se sobre o inimigo. Derramem o sangue dele, abram as asas em todas as direções e envolvam os dois nelas. Eles vão servir de pasto para nós. Nem as montanhas sombrias, nem as nuvens do céu, nem o mar de espuma alva poderão livrá-los de nossa perseguição. Vamos depressa lançar-nos sobre eles e estraçalhá-los. Onde está o comandante? Que ele mande avançar à ala direita. Eu e eu pedis, e nós estamos aqui. Para onde vamos fugir, infeliz? Pisteta Airo, está bem. Você não fica firme no seu posto? Eu e eu pedis, para ser estraçalhado. Pisteta Airo, e como você imagina que podemos escapar delas? Eu e eu pedis, quanto a isto, nada sei. Pisteta Airo, mas eu digo que temos de combater com os pés firmes e pegar as panelas. Eu e eu pedis, para que vão servir as panelas? Pisteta Airo, a coruja não nos atacará. Eu e eu pedis, e estas aves de garras afiadas. Pisteta Airo, pegue um espeto e agite ele diante delas. Eu e eu pedis, e os meus olhos. Pisteta Airo, cubra os dois com galhos de vinagreira ou com um prato. Eu e eu pedis, que presença de espírito. Você teve uma boa ideia, digna de um general. Suas sugestões derrotariam as máquinas de guerra de Inícias 25. Coro, guerra, guerra. Avante com os bicos em posição de ataque. Nada de, demoras. Estiquem os bicos, arranquem, firam. Primeiro quebrem a panela. Poupa, me digam, mais cruéis de todas as bestas. Porque vocês querem matar e despedaçar dois homens que não fizeram mal algum a vocês, parentes de minha mulher, e da mesma tribo. Coro, devemos poupá-los mais que os lobos. De que inimigo mais odioso poderíamos nos vingar? Poupa, mas, se apesar de nascidos de inimigos, eles são amigos sinceros de vocês, e vêm dar um conselho útil a vocês. Coro, que conselho útil poderíamos receber daqueles que foram inimigos de nossos antepassados? Poupa, vocês ignoram que os sábios aprendem muito até com seus inimigos? A desconfiança é a mãe da segurança. Não é com um amigo que aprendemos a nos servir dela. Um inimigo obriga vocês a isso. Foi com seus inimigos, e não com seus amigos, que as cidades aprenderam a construir altas muralhas, e a construir naus de guerra. Ora, é a experiência que garante nossos filhos, nossas casas e nossos bens. Coro, Isto é verdade. Seria bom ouvir primeiro os coroas. Até do pior inimigo se pode aprender alguma coisa. Pisteta Airo, parece que a cólera das aves está se acalmando. Recuo de um passo. Poupa, é uma questão de justiça. Vocês me devem reconhecimento por isso. Coro, até hoje nunca fomos contrários às suas opiniões. Pisteta Airo, as disposições delas parecem mais pacíficas agora. Dirigindo-se a Eupides. Ponha no chão a panela e os pratos. Depois, faça o mesmo com a lança, isto é, o espeto que está na sua mão, e vamos andar perto da panela e sem perdí-la de vista, pois não se deve fugir. Eupides, está bem. E se nos matarem, onde vão nos enterrar? Pisteta Airo, O Cerâmico 26 nos receberá com as sepulturas abertas. Para sermos, enterrados à custa do tesouro, vamos dizer aos magistrados que fomos mortos combatendo o inimigo em Orneas 27. Corifeu, volta cada um a seu posto. Vamos deixar de lado nossa cólera e nosso ressentimento, como o soldado põe de lado suas armas, e nos informemos para saber que gente é esta, de onde ela vem e com que intenções. Ouça, Poupa. Poupa, que quer você de mim? Corifeu, quem são estes homens? De onde eles vêm? Poupa, são estrangeiros e vêm da Elade, o país das luzes. Corifeu, que intenção pode trazer estes coroas para nosso meio, para o meio das aves? Poupa, eles gostam de nossa maneira de viver, e desejam ficar aqui e morar conosco. Corifeu, que é que você está dizendo? Afinal, qual é a conversa deles? Poupa, é incrível, nunca, jamais ouvida. Corifeu, eles acham, então, alguma vantagem em ficar aqui conosco, descobrir algum meio de vencer seus inimigos ou de servir a seus amigos? Poupa, eles falam de uma felicidade infinda, inexprimível, incrível, acham que tudo pertence a vocês, no universo, aqui, ali, em toda parte. Corifeu, será que eles são molucos? Poupa, nada se iguala à sabedoria deles. Corifeu, essa não. Eles estão no pleno gozo de suas faculdades mentais. Poupa, eles são raposas espertíssimas, são a própria sutileza, tudo o que há de mais astuto, de mais sabido, de mais fino. Corifeu, diga para eles virem falar conosco o mais depressa possível. Tudo o que você, falou ainda não me fez bater as asas de alegria. Poupa, dirigindo-se a dois escravos. Vamos, vocês dois, tornem a pegar esta armadura e suspendam ela por cima da lareira, perto da grade, com o favor dos deuses. Dirigindo-se a Pisteta Airo. Você aí, expõe à Assembleia das Aves o projeto para o qual eu convidei você. Pisteta Airo. Não, por Apolo. Não vou fazer nada disto, a não ser que elas façam um trato comigo, como o macaco fabricante de armaduras fez com a mulher dele, garantindo que não vão me bicar, não vão me estraçalhar, que não vão me enfiar. Corifeu, o Peru. Não tenha medo. Pisteta Airo. Não é isto que você está pensando, é nos olhos de cima. Corifeu. Prometo. Pisteta Airo. Garanta com juramento. Corifeu. Juro, mas com uma condição, a de que conseguirei os votos de todos os juízes e de todos os espectadores. Pisteta Airo. De acordo. Corifeu. E se eu faltar a minha palavra, que consiga somente um voto? Entra um arauto. Arauto. Ouçam, povos. Que os soldados amontoem suas armas e voltem para suas casas, e que se informem sobre as ordens do dia que serão afixadas nos quadros de avisos. Coro. O homem é uma criatura enganadora por natureza, mas concordamos em ouvi-lo. Talvez você tenha alguma boa ideia a propor, ou algum meio de aumentar nosso poder, meio que escapa o nosso juízo, mas que você pode ter percebido. Fale para o bem de todos. As vantagens que ficamos devendo a você serão comuns a todos nós. Diga, então, confiantemente, por que motivo você tomou a decisão de vir para cá? Não romperemos a trégua, antes de ter ouvido o que você veio dizer. Pisteta. Airo. Estou pronto a falar. Os ingredientes de meu discurso já estão misturados, e agora só falta amassar. Dirigindo-se a um escravo. Traga uma coroa e água para lavar as mãos. Depressa. Eu e eu pedis. Será que vamos sentar em volta de uma mesa para comer alguma coisa? Pisteta. Airo. Não. Eu gostaria de falar de uma coisa grande, admirável, que pode comover o coração delas. Me interesso tanto por vocês, que tendo sido reis. Coro. Nós, reis. De quê? De quem? Pisteta. Airo. De tudo e de todos que existem. Meu, primeiramente. Apontando para eu e eu pedis. Deste aqui, e do próprio Zeus, pois vocês são mais antigas que Cronos, que os Titãs e a Terra. Coro. Que a Terra? Pisteta. Airo. Sim, por Apolo. Coro. Em verdade, não duvidávamos disto. Pisteta. Airo. É porque vocês não estudaram, são ignorantes e não têm curiosidade. Vocês não leram nem o próprio Isopo, que disse que a Caliandra nasceu antes de todas as outras aves, antes da própria Terra, e que o pai dela morreu de doença, quando a Terra ainda não existia. Ele ficou cinco dias em sepulto, e a Caliandra, naquela perplexidade enorme, sepultou enfim o pai em sua própria cabeça. Eu e eu pedis. O pai da Caliandra jaz então agora em Cefalés 28. Poupa. Tudo bem. Então, se as aves existiam antes da Terra e antes dos deuses, a soberania não pertence a elas por direito de antiguidade. Eu e eu pedis. É claro, por Apolo. Você também deve se esforçar para tornar seu bico mais temível. Zeus não se apressará a dar o cetro dele ao pica-pau. Pisteta. Airo. Temos muitas provas de que antigamente as aves reinavam sobre os homens. Cito aqui o Galo, por exemplo, que reinou sobre os Persas e foi comandante deles antes de Dário e de Megabiso. Por isto ele é chamado de ave da Pérsia, para perpetuar a memória dessa antiga soberania. Eu e eu pedis. Então é por isto que até hoje somente ele entre todas as aves marcha com o grande rei 29, com a cabeça adornada pela tiara empinada. Pisteta. Então ele era tão grande e tão poderoso, tão temível que até hoje, por causa de seu poder antigo, desde que ele faz ouvir seu canto matinal, todos correm para trabalhar, ferreiros, oleiros, correiros, sapateiros, padeiros, armadureiros, fabricantes de instrumentos musicais, e até os que trabalham à noite 30. Eu e eu pedis. Posso dizer também umas novidades. O Galo foi o causador da perda de um manto de lã da frija que eu possuía. Eu tinha sido convidado para ir à cidade, para o banquete do décimo dia depois do nascimento de uma criancinha. Aí bebi demais e adormeci. O Galo começou a cantar antes dos convidados, e eu pensei que já era dia e saí de volta para Limos 31. Mal eu. Tinha passado pelos muros da cidade, um ladrão me deu uma violenta porrada nas costas. Eu caí e gritei por socorro, mas ele já tinha levado meu manto. Pisteta Airo. A ave de arribação também reinava antigamente sobre todos os gregos. Poupa. Sobre os gregos. Pisteta Airo. Foi ela que, quando era rei, ensinou os gregos a se ajoelharem quando aparecia uma ave de arribação 32. Eu e eu pedis. Foi, por Dioniso. Um dia em que eu estava ajoelhado assim ao ver uma ave de arribação, me deitei com a boca aberta e engoli um óbolo 33, e tive de voltar para casa com o saco vazio. Pisteta Airo. O Cuco foi rei do Egito e de toda a Fenícia, e quando ele gritava Cuco todos os fenícios colhiam o trigo e a cevada nos campos. Eu e eu pedis. Daí, sem dúvida, o provérbio. Cuco. Os circuncidados para o campo. Pisteta Airo. A autoridade deles era tão grande que em todas as cidades da Grécia governadas por um rei, como Agamemno e Menelau, um pássaro estava pousado no cetro e recebia parte dos presentes oferecidos ao rei. Eu e eu pedis, confesso que não sabia disto, também me causa admiração ver Priamo aparecer nas tragédias com uma ave que ficava observando Lisícrates 34 e os presentes pelos quais ele se deixava corromper. Pisteta Airo. Mas aqui está o mais importante. Zeus, que reina agora, é representado nas imagens com uma ráguia na cabeça, caracterizando sua qualidade de rei. A filha dele 35 ostenta uma coruja, e Apolo tem um gavião como seu servidor. Eu e eu pedis. Por Deméter, você está falando a verdade. Mas por que eles têm aves? Pisteta Airo. Para que nos sacrifícios, quando, como é usual, se faz a oferenda das entranhas das vítimas dedicadas aos deuses, as aves recebam a sua parte antes do próprio Zeus. Antigamente não se jurava pelos deuses. Todos juravam pelas aves. Lampon 36 ainda jura somente pelo ganso quando diz alguma mentira. A tal ponto vocês eram sagradas e reverenciadas. Hoje, tratam vocês como se fossem bobos ou simples escravos. 37. Atiram pedras contra vocês como se fossem loucos. E até nos lugares sagrados os caçadores de aves põem seus laços, suas armadilhas, cola, redes, malhas. Uma vez presas, eles vendem vocês por atacado, enquanto os compradores apalpam vocês. Além disso, eles, quando não agem assim, às vezes se contentam com assar vocês no espeto, mas preparam um molho de queijo ralado, óleo, silfio e vinagre, e misturam com isso tudo um tempero mais doce e mais gorduroso, e derramam esse molho fervente sobre vocês, como se se tratasse de cadáveres. Coro, você nos fez um relato muito triste. Lamentamos muito a covardia de nossos pais, que não souberam nos transmitir as honrarias que seus antepassados tinham legado a vocês. Afinal os deuses e a boa sorte nos enviam em vocês os nossos salvadores. Nós lhes confiamos sem temor nossos filhotes e nós mesmas. Digam agora o que devemos fazer. De hoje em diante a vida não terá valor para nós se não descobrirmos os meios de reconquistar a nossa antiga soberania. Pisteta Aero Minha opinião é que, antes de mais nada, haja uma cidade para toda a nação das aves, e que todo o espaço imenso seja cercado por uma muralha circular de tijolos cozidos, como na Babilônia. Poupa A. Sebriones A. Porfira 1 38 Que muralha espantosa! Pisteta Aero Quando a muralha estiver construída, vocês exigirão de Zeus a soberania. Se ele não concordar, se ele se recusar, se ele não for logo razoável, declarem uma guerra sagrada contra ele e proíbam os deuses de ir e vir como autênticos libertinos através dos domínios de vocês, para macular como até agora com seus amores adúlteros as alcmenes, as alopes, as semeles 39. Se eles não concordarem, tratem esses usurpadores como eles merecem. Deem um jeito para que a coisa deles deixe de funcionar na coisa das mulheres. É necessário também mandar um pássaro como mensageiro aos homens para que eles de agora em diante tenham de realizar sacrifícios às aves, senhoras do mundo, e só depois disso aos deuses. Eles deverão dedicar a cada divindade a ave conveniente. Fazem-se sacrifícios a Afrodite? É necessário oferecer grãos de cevada ao peru. Oferece-se uma ovelha Poseidon? É necessário dar tribo ao pato. Oferece-se um boi a Heraclés? A gaivota terá de receber bolos de mel. Se se sacrifica um carneiro ao rei dos deuses, o Pardal, na qualidade de rei, deverá receber, antes do próprio Zeus, o sacrifício de um mosquito. Eu e o Pides, gostei muito deste sacrifício de um mosquito. Que Zeus lance agora seus raios. Poupa, e como os homens nos tomarão por deuses, e não por gaios, nós, que temos asas e voamos. Pisteta Airo, você não entende nada disto. Hermes, embora sendo o deus que é, não é um ladrão? Ele não tem asas como muitos outros deuses. A vitória abre suas asas de ouro, Eros tem as suas asas, Homero, falando de íris, faz a comparação dela com uma pomba tímida. Poupa, Zeus não soltará mais seus trovões, nem lançará sobre nós seus raios alados. Pisteta Airo, se os homens, por ignorância, acharam que vocês não valem nada, e reconhecem como deuses apenas os do Olimpo. Então é necessário lançar sobre suas terras nuvens de pardais e de aves devoradoras de grãos, que roubarão todas as sementes recém-lançadas. Depois disto, que Demeter, reduz a safra de trigo quando eles estiverem morrendo de fome. Eu e o Pides, ela não vai fazer nada disto. Você vai ver que ela alegará milhões de pretextos. Pisteta Airo, além disso, desejo que os corvos furem os olhos dos bois que trabalham a terra e seus rebanhos, e que em seguida Apolo, o médico, os cure, ele é pago para isto. Eu e o Pides, espere ao menos que eu tenha vendido meus dois boizinhos. Pisteta Airo, mas se, ao contrário do que acontece hoje, os homens olharem uma de vocês como um deus, outra como a própria vida, você como a terra, você como Cronos, você como Poseidon, então todos os bens serão dados a vocês. Poupa, me digam só desses bens. Pisteta Airo, primeiro, os gafanhotos não devorarão mais suas parreiras em flor. Um bando de corujas e de andorinhas bastará para destruir esses insetos. Além disso, os vermes e as lagartas deixarão de roeiras figueiras. Um único bando de tordos acabará com tudo isso. Poupa, e como vamos fazer para enriquecer os homens? Entre eles o dinheiro é uma paixão. Pisteta Airo, quando eles consultarem as aves, estas indicarão a eles as minas mais ricas e revelarão aos adivinhos os tráficos mais lucrativos. Não morrerá um único negociante enfrentando os riscos do mar. Poupa, a ave consultada sobre a navegação sempre responderá. Não embarque, o tempo está desfavorável. Ou embarque, pois o lucro é certo. Eu e o Pides, eu compro um manau e passo a ser armador. Não quero ficar aqui. Pisteta Airo, elas mostrarão aos homens os tesouros escondidos por seus pais, pois conhecem o local de todos eles. Também se dirá em toda parte. Ninguém sabe onde está meu tesouro, a não ser, talvez, uma ave ou a Eupides. Eu vendo a minha nau, compro um enxadão e desenterro os potes cheios de ouro. Poupa, mas como dar a saúde aos homens? Ela mora entre os deuses. Pisteta Airo, se eles forem bem-aventurados, como é que não vão ter saúde? Creia em mim, um homem infeliz nunca passa bem. Poupa, como chegarão eles à velhice? Ela também mora no Olimpo. Eles terão de morrer no berço? Pisteta Airo, não. As aves prolongarão a vida deles de até 300 anos. Poupa, graças a quem? Pisteta Airo, a quem? A elas mesmas. Você não sabe que as gralhas vivem cinco idades humanas. Eu e Eupides, e... Elas merecem muito mais que Zeus reinar sobre nós. Pisteta Airo, quem duvida disto? Primeiro, não será necessário construir para elas templos de mármore com portas de ouro. Elas morarão nos bosques e sob a folhagem dos carvalhos. As aves mais veneráveis terão como templo uma oliveira. Não se terá de ir a Delfos, ou ao templo de Amon, para oferecer sacrifícios. De pé, entre os medronheiros e as oliveiras selvagens, ofereceremos a elas um punhado de cevada e trigo, e lá, com as mãos estendidas, suplicaremos que espalhem sobre nós seus benefícios, e isso nos terá custado apenas um pouco de trigo. Coro, a... coroa que se tornou querido por nós depois de nos ter sido tão odioso. Nada poderia de hoje em diante nos levar a discordar de suas opiniões. Cheios de confiança em suas falas, proclamamos e juramos que se, fiel às suas santas promessas, você se comprometer sem rodeios a se unir a nós contra os deuses, eles não deterão por muito tempo o cetro que nos pertence. Cuidaremos de tudo o que depender da força, tudo o que depender das reuniões e deliberações será a tarefa de vocês. Poupa, por Zeus. Este não é o momento de dormir sobre os louros, ou de contemporizar como fazia Anícias 40. Temos de agir o mais depressa possível. Venham, entrem no meu ninho, pouzem na minha palha e nas minhas folhas secas e digam os seus nomes. Pisteta Airo, isto é fácil. O meu nome é Pisteta Airo. Eu Eupides, sou Eu Eupides, do povoado de Tria. Poupa, sejam felizes um e o outro. Pisteta Airo, agradecemos os bons votos. Poupa, então vamos entrar. Pisteta Airo, está bem, nos conduza. Poupa, venham. Pisteta Airo, mas volte depressa para cá. Veja e nos diga, ele e eu não temos asas. Como vamos poder conviver com essas criaturas aladas? Poupa, isto vai ser fácil. Pisteta Airo, pense nisto. Exopo diz em uma de suas fábulas que a rapoisa um dia se associou muito imprudentemente com a águia. Poupa, não tenha receios. Vocês comerão uma certa raiz que fará nascer asas em vocês. Pisteta Airo, vamos entrar. Dirigindo-se a seus escravos. Chantias e você, Manodoro. Apanhe em nossa bagagem. Corifeu, dirigindo-se a Poupa. Você aí. Estou chamando você. Poupa, que quer você de mim? Corifeu, traga seus hóspedes com você para jantar, mas deixe conosco seu companheiro, rival das musas, o Roussinol Melodioso. Mande que ele venha, nos encantar. Pisteta Airo, eu lhe suplico. Cida aos desejos deles. Mande ele sair. Eu lhe peço, para, podermos ver o Roussinol. Poupa, vocês querem, tenho de obedecer. Apareça, Roussinol, e se mostra aos nossos hóspedes. Aparece uma fêmea de Roussinol, como uma moça com asas e tocando flauta. Pisteta Airo, ah! Zeus! Que passarinha bonita! Como ela é delicada! Como é gentil! Eu e eu, pides, fique sabendo, eu agarraria você com muito prazer. Pisteta Airo, que roupa linda! Você parece uma virgenzinha. Eu e eu, pides, estou com vontade de dar um beijo nela. Pisteta Airo, mas meu rapazinho, ela tem um bico comprido, como se fosse um espeto cortado ao meio. Eu e eu, pides, e daí? Basta tirar a casca que cobre o rosto dela, como se fosse a casca de um ovo, e depois dar um beijo nela. Poupa, vamos embora. Pisteta Airo, então nos guie, e boa sorte. Saem todos. Coro, mais amável, mais gracioso, mais querido de nossos companheiros alados, Roussinol que preside os nossos cantos. Você está vindo entoar suas áreas melodiosas, você, que na primavera solta seus trinados tão suaves, prelúdios de nossas mensagens. Corifeu, frágeis seres humanos, semelhantes às folhas, impotentes criaturas feitas de lodo e privadas de asas, pobres mortais condenados a uma vida efêmera, fugazes como sombras ou como um sonho instantâneo, ouçam os pássaros, seres imortais, aéreos, imunes à velhice, entregues a pensamentos perenes. Vocês conheceram conosco os fenômenos celestes, a natureza das aves, a origem dos deuses e dos rios, do érebo e do caos. A partir de hoje vocês poderão dizer adeus a pródigo 41. No começo era o caos, a noite, o negro érebo e o imenso tártaro. A terra, o ar e o céu ainda não existiam. Afinal a noite de asas negras deu à luz, no seio infinito do érebo, um ovo sem germe, de onde, após uma longa sucessão de anos, nasceu Eros 42, com duas asas de ouro cintilante em suas espáduas, velozes como os ventos. Unindo-se às trevas do caos alado, ele gerou nossa raça no seio do imenso tártaro, e a trouxe pela primeira vez a claridade. Antes de Eros haver misturado tudo, a raça dos imortais ainda não existia, mas quando a mistura de todas as coisas se completou, então apareceram o céu, a terra, o oceano e a raça imortal dos deuses bem-aventurados. Assim somos mais antigas que todos os deuses. Inúmeras provas atestam que somos filhas de Eros. Voamos como ele, e nos deliciemos convivendo com os amantes. Belos rapazes sem número que haviam renegado o amor no declênio de sua juventude não puderam resistir à nossa doce influência, e cederam ao dom de uma codorna, de um flamingo, de um ganso ou de um galo. Os mortais obtêm de nós os maiores serviços. Primeiro, indicamos a eles as estações, a primavera, o inverno, o outono. Eles percebem que é hora de semear quando o Grou, atravessando os ares, e migra para a África. Eles advertem o piloto para suspender o leme e se entregar ao sono. Eles disseram a Orestes 43 para tecer um manto, a fim de que o frio não o levasse mais a despojar os viajantes. O gavião, com sua vinda, anuncia outra estação e o momento de tosar a lã primaveril das ovelhas. Depois a Andorinha diz quando se deve deixar de lado o manto para comprar a roupa leve. Substituímos para vocês Amon, Delfos, Dodona, Apolo 44. É graças. As advertências das aves que vocês regulam todas as coisas, empreendimentos comerciais, subsistência, casamentos. Vocês designam sob o nome de auguro das aves tudo o que serve para adivinhar o futuro. Uma voz, um espirro, um encontro fortuito, um som, um escravo, um oasmo, são auguros. Não somos, então, para vocês, um oráculo de Apolo. Se vocês nos vineram como a deuses, encontrarão em nós musas proféticas, ventos mais suaves, estações, invernos, verões e calor moderados. Não iremos sentar presunçosamente por cima das nuvens, a exemplo de Zeus. Ficaremos no meio de vocês, para lhes dar, a vocês mesmos, a seus filhos, a seus netos, riqueza, saúde, felicidade, boa sorte, paz, mocidade, riso, danças, festas, leite de aves 45. Enfim, atônitos nesta superabundância de bens, vocês ficarão saciados dessas coisas boas. Musa dos bosques, de acordes variados, tio, 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 tchotinx, respousando sob a folhagem de um freixo, tio, 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 tchotinx, tiro de minha garganta flexível. Cantos sagrados que animam as danças sacrossantas em honra de Pan e da mãe de todos os deuses. Tu, 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 tchotinx. Lafrínico 46 irá colher, como se fosse uma abelha, os frutos deliciosos a partir dos quais ele compõe suas áreas maviosas, tio, 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 tchotinx. Se um de vocês, espectadores, deseja levar de agora em diante uma vida feliz em companhia das aves, venha para a nossa morada. Aquilo que na terra, é vergonhoso ou proibido pelas leis, é exaltado entre as aves. Surrar os pais, é um crime odioso entre as criaturas humanas. Entre nós é belo lançar-se contra seu pai, surrá-lo e lhe dizer, apronte os esporões se você quer combater. Um escravo fugitivo foi marcado a ferro em brasa. Entre nós, ele será uma perdiz de plumagem pintalgada. Se houver entre vocês um bárbaro, um frígio como Spíntaro, ele será aqui um frigilo, da raça de Filemon. Se há entre vocês um escravo cário, como Exercestides, que ele escolha seu avô entre nós e logo encontrará colegas. O filho de Pesias quer abrir as portas da cidade a gente infame. Ele é digno de seu pai, que se transforme em perdiz. Entre nós não é vergonhoso fugir. Façamos como os cisnes, tio 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 tchotinx, quando mindo suas vozes e batendo as asas eles cantam Apolo, tio 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 tchotinx, nos barrancos do Ebro, tio 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 tchotinx. A voz deles atravessou as nuvens do Éter. Os bandos de animais selvagens se detêm espantados. A calma e a paz reinam sobre as ondas. Tio 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 tchotinx. O limpo cintila ao longe e o espanto domina os deuses. As garças e as musas repetem alegremente estes cantos. Tio 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 tchotinx. Nada é mais útil que as asas, nada é melhor que as terça-feira. Primeiro, um espectador que tivesse asas poderia, quando se sentisse premido pela fome, evitar o tédio de uma tragédia muito longa e voar até a sua casa para comer alguma coisa, e voltar ao teatro para a companhia de vocês com o estômago cheio. Patroclides, surpreendido por uma dor de barriga, não teria de borrar seu manto. Ele voaria logo depois de peidar para recuperar o fôlego. Uma mulher, dominada por um amor adúltero, que percebesse o marido nos braços dos senadores, partiria abrindo as asas e voltaria mais tarde para retomar o seu lugar em casa depois de satisfazer sua vontade de fornicar. De prefé só tem asas de vime. Foi eleito filarco e depois hiparco. Quarenta e sete saído do nada, ele subiu muito. Hoje é uma mistura de galho e cavalo amarelo. Retornam Pistetairo e Eupides ostentando suas asas. Pistetairo, pavoneando-se. Vejam. Que tal? Eupides, por Zeus. Quanto a mim, nunca vi coisa tão engraçada. Pistetairo, de que você está rindo? Eupides, de suas asas velozes. Você quer saber com que se parece mais com asas? Pistetairo, com uma gança barata pintada. Eupides, e você com um meuro com as asas cortadas em forma de pênico. Pistetairo, estamos fazendo comparações, e como diz Esquelo, essas penas não são de outros. São muito nois as quarenta e oito. Poupa. Muito bem. Que falta fazer agora? Pistetairo, primeiro, temos de dar a nossa cidade um nome retombante, pomposo, e depois oferecer um sacrifício aos deuses. Eupides, esta é também a minha opinião. Poupa. Vejamos. Que nome vamos dar a nossa cidade? Pistetairo, vocês querem um nome bonito tirado da Lacedemônia, o nome de Esparta, por exemplo? Eupides, eu, dar o nome de Esparta à nossa cidade. Eu não queria ele nem para a minha esteira de dormir, feita de junco. Pistetairo, então, que nome vamos dar a ela? Eupides, um nome que enche a boca, tirado das nuvens e das regiões etéreas. Pistetairo, que acha você de Nefilocosigia quarenta e nove? Poupa, é um bonito nome. Você inventou um grande nome. Eupides, não é exatamente em Nefilocosigia que estão os bens imensos de Tergenes e de Asquines cinquenta? Pistetairo, ou então na planície de Flegra, onde os deuses fulminaram com raios a arrogância dos gigantes. Eupides, esta será uma cidade muito bonita, mas qual será sua padroeira? Para que, Deus a teceremos o véu? Pistetairo, por que não oferecemos esta honraria à Atena Poliás cinquenta e um? Eupides, seria uma cidade bem organizada aquela em que uma mulher empunhasse a lança Eclistene cinquenta e duas a lançadeira. Pistetairo, quem defenderá as muralhas da futura cidade? Poupa, um de nós, uma ave originária da Pérsia cinquenta e três, que em toda a parte tem fama de valente, um filho de Ares. Eupides, ora, um pinto. Pistetairo, aí está um Deus feito para morar nos rochedos. Agora vá para os Ares ajudar os pedreiros que já estão trabalhando lá. Leve umas pedras para a muralha, tira esta roupa e prepare a argamassa. Leve também um balde de pedreiro, caia da escada e quebra o pescoço. Põe as sentinelas, mantenha o fogo aceso por baixo da cinza, faça a ronda com a cineta na mão e depois deite. Mande depois dois arautos, no lar para cima, onde estão os deuses, e outro para baixo, onde estão os homens, e depois volte para perto de mim. Eupides, você fica aqui, chorando perto de mim. Pistetairo, vá para onde estou mandando, meu caro amigo, pois nada se pode fazer sem você. Quanto a mim, vou oferecer sacrifícios aos novos deuses e mandar o sacerdote vir para conduzir a procissão. Escravos, tragam a cesta, e a bacia com água lustral. Corifeu, eu me junto a você e a seus votos. Aconselho você a fazer preces solenes aos deuses e a imolar uma vítima em sinal de reconhecimento. Cantemos. Rinus Pitches, e Kery 54 deve acompanhar os hinos. Pistetairo, dirigindo-se a um flautista disfarçado em corvo. Pare de soprar. Por Heraclés, que é isto? Já vi muitos prodígios, mas ainda não tinha visto um corvo com bocal. Entre o sacrificador. Poupa, exerça o seu ofício, sacrificador. Sacrifique aos novos deuses. Sacrificador, vou fazer isto. Onde está o portador da cesta? Invoque a este a dois. Pássaros, humilhafre, deus tutelar, todas as aves, olímpicos e olímpicas, deuses e deusas. Coro. Salve, gavião de Sumion, rei pilásgico. Sacrificador. Invoquem os cisnes de Delfos e de Delos, e Leto, deusa das Codornas, e Artemis Pintasilga. Pistetairo. Não se dirá mais Artemis das Codornas, e sim Pintasilga. Sacrificador. E Sabásio 55 Frígio, e Avestruz, Augusta Mãe dos Deuses e dos Homens. Coro. Sibela e Divina, Avestruz, Mãe de Cleócrito, de saúde e felicidade aos nefelococigianos e aos cidadãos de Cuius. Pistetairo. Gosto de ver cidadãos de Cuius em toda parte. Sacrificador. E os heróis, as aves, os filhos dos heróis, o flamingo, o pelicano, a galinha d'Angola, o pavão, o adem. A garça real, o papa figo, o chapim. Pistetairo. Chega, homem maldito. Acabe com suas invocações. Para que sacrifícios? Infeliz, você convida as águias marinhas e os abutres. Você não vê que um gavião bastaria para devorar estas carnes? Saia daqui, você com suas fictínias. Eu mesmo sacrificarei direitino. Sacrificador. É necessário ainda que para a aspersão eu entoie um hino religioso, e que invoque as divindades, no mínimo uma, se vocês tiverem provisões bastantes, pois suas supostas vítimas se reduzem à barba e aos chifres. Pistetairo. Ofereçamos nós os sacrifícios aos deuses alados. Entra o poeta. Poeta. Célebre em seus cantos, musa, a felicidade de Nefelocos e Gia. Pistetairo. Que significa isto? Quem é você? Poeta. Sou um cantor cujos versos têm a doçura do mel. Um zeloso escravo das musas, como diz Homero. Pistetairo. Como é mesmo? Você é escravo mas tem os cabelos longos. Poeta. Não é nada disso. Nós, os poetas, somos servidores fiéis das musas, como diz Homero. Pistetairo. Não é de admirar que você vista um manto surrado assim. Mas que azar traz, você até aqui, poeta. Poeta. Compus versos em honra de Nefelocos e Gia. Muitos e belos de Tirambos e Partenia 56. E o desagosto de Simone de 57. Pistetairo. Desde quando você compõe versos? Poeta. Faz muito tempo, muito mesmo, que canto esta nobre cidade. Pistetairo. Mas estou celebrando agora mesmo o sacrifício da consagração dela. Neste instante estou dando um nome a ela, como a uma criança recém-nascida. Poeta. A palavra das musas é alígera, e voa como os céleres corcéis. Mas há. Meu pai, fundador da cidade de Etna, você que compartilha as honrarias sagradas, conceda-me benevolentemente os bens que você quereria para si mesmo. Pistetairo. Este maldito poeta não nos deixará em paz se não dermos alguma coisa a ele. Você aí, que tem uma capa de pele e uma túnica, dê uma das duas ao poeta. 58. Recebendo a capa. Aqui está. Segura a capa. Ainda assim parece que você está sentindo frio. Poeta. Minha musa recebe prazerosamente este presente, mas ouça atentamente esta ode de Píndaro. Pistetairo. Que sujeito chato. Ele não nos livrará dele mesmo tão cedo. Poeta. Declamando. Entre os citas nômades erra o infortunado Straton, que não possui sequer um manto fino para vestir. Mas ele vai embora sem glória e sem túnica. Você compreendeu o significado destas palavras? Pistetairo. Sim, compreendo que você quer a túnica. Dirigindo-se ao sacrificador. Vamos. Tira sua. Devemos prestar serviços aos poetas. Dirigindo-se ao poeta. Tome a túnica e vá embora. Poeta. Já vou, mas num instante comporei estes versos em honra da cidade de vocês. Canta a cidade aérea e fria, Deus do trono de ouro. Já visitei estas. Fertes planícies cobertas de neve. Tralala. Sai o poeta. Pistetairo. Sim, mas com esta túnica você está bem agasalhado contra o frio. Por Zeus. Jamais eu teria acreditado que este homem pretendia somente falar de nossa cidade. Dirigindo-se ao sacrificador. Tome o seu vaporizador e faça a volta ao altar. Que todos, fiquem em recolhimento. Sacrificador. Silêncio. Entra o adivino. Adivino. Não toque no bode. Pistetairo. Pistetairo. Quem é você? Adivino. Eu. Ora. Sou um adivino. Pistetairo. Vá andar para criar calos. Adivino. Não despreze as coisas divinas, meu caro amigo. Há um oráculo de bacis que se refere claramente a nefilococigia. Pistetairo. Então, por que você não falou antes de eu dar a cidade por fundada? Adivino. O céu não me permitiu. Pistetairo. Nada melhor do que ouvir as palavras do próprio oráculo. Adivino. Quando os lobos e as gralhas velhas morarem juntos no espaço que separa Corinto de Cicione 59. Pistetairo. Que é que os corintios têm em comum conosco? Adivino. Com estas palavras bacis quer dizer o ar. Continuando o oráculo. Sacrifique-se primeiro a Pandora um carneiro com o tosão branco. E quem proclamar primeiro as minhas palavras receberá um rico manto e sandálias novas. Pistetairo. As sandálias estão também na fala do oráculo. Adivino. Elas estão aqui. Leia. Será necessário dar uma taça cheia de vinho ao adivino. E uma boa porção de entranhas da vítima Pistetairo. É necessário dar uma boa porção das entranhas. Adivino. Está escrito aqui. Ouça. Divino jovem. Se você obedecer fielmente a estas ordens será uma ráguia nas nuvens. Se você não obedecer, não será nem rolinha, nem águia, nem corvo. Pistetairo. Isto também está na fala? Adivino. Está aqui. Leia. Pistetairo. O seu oráculo não concorda bem com o que Apolo me ditou. Quando aparecer um charlatão sem ser convidado para perturbar o sacrifício e reclamar sua parte nas entranhas da vítima, será necessário quebrar as costelas dele. Adivino. Você está brincando. Pistetairo. Está escrito aqui. Ouça. Não tenha pena dele, ainda que ele seja a águia nas nuvens, ainda que ele seja Lampon 60 ou Grande Diopites. Adivino. Isto tudo está aí também. Pistetairo. Está tudo aqui. Leia. Vamos. Saia já daqui se quiser sair vivo. Adivino. Admin. Como sou infeliz. Pistetairo. Vá agora mesmo anunciar os seus oráculos em outro lugar. O adivino sai correndo. Entra Meton, astrônomo e urbanista célebre na época, trazendo instrumentos de medição de terras. Meton. Vim em direção a vocês. Pistetairo. Este é outra peste que é que você veio fazer aqui. Qual é o seu caso? Que significa este coturno? Por que você veio? Meton. Quero medir o ar e dividi-lo em lotes para vocês. Pistetairo. Em nome dos deuses, que espécie de criatura é você? Meton. Quem sou eu? Meton. Famoso em toda a Elad, até em Colono. 61. Pistetairo. Me diga, que badulats são estes que você está trazendo para cá? Meton. São instrumentos para medir o ar. De saída você vai ficar sabendo que a abóbada celeste é parecida com um forno. Aplicando, então, esta régua, curva por cima e ajustando o compasso a ela você está compreendendo. Pistetairo. Não estou entendendo bolufas. Meton. Então usarei uma régua reta e tomarei minhas medidas de maneira a fazer um triângulo tetrágono. No centro dele ficará a praça pública. Para este centro convergirão de todas as partes ruas bem alinhadas, já que partem do sol, que também é redondo, os raios dele. Pistetairo. Meton é um novo Thales 62. Meton. E daí? Pistetairo. Você sabe que estou gostando muito de você. Se você quiser acreditar em mim, saia já daqui. Meton. Que tenho a perder se não sair? Pistetairo. Aqui, como na Lacedemônia, os estrangeiros são expulsos, e as porradas caem sobre eles como geada no inverno. Meton. Vocês estão tramando uma revolução. Pistetairo. De jeito nenhum. Meton. Que é isto, então? Pistetairo. Resolvemos por unanimidade expulsar daqui todos os trambequeiros. Meton. Eu me ponho a salvo num instante. Pistetairo. Não sei se você vai ter tempo. Começando a espancar Meton. Já começaram os estrondos da tempestade. Meton. Socorro! Ninguém me acode. Pistetairo. Eu não lhe disse. Por que você não vai tomar as suas medidas em outro lugar? Meton sai correndo. Entra um inspetor. Inspetor. Onde estão os Proxenos 63? Pistetairo. Quem é este Sardanapalo 64? Inspetor. Sou um inspetor, sorteado para supervisionar nefilococigia. Pistetairo. Um inspetor. E quem mandou você vir aqui? Inspetor. Um decreto mal feito de Tela é a 65. Pistetairo. Você quer, mediante um dinheirinho, sair daqui já e sem fazer barulho? Inspetor. Com muito prazer. Aliás, eu gostaria de estar em Atenas para comparecer à Assembleia. Estou incumbido de tratar de um assunto de interesse de Farnasse 66. Pistetairo. Pistetairo, pondo o dinheiro na mão do inspetor. Tome. Leve isto. São os seus honorários. Inspetor. Que pretende você dizer com isto? Pistetairo. Espancando o inspetor. Tome. É o getom da sessão da Assembleia que interessa a Farnasse. Inspetor. Quero testemunhas. Estão me espancando, a mim, um inspetor. Pistetairo. Você não prefere sair daqui vivo com as suas urnas. Não é incrível? Eles. Mandam inspetores a esta cidade antes mesmo de serem oferecidos os sacrifícios consagratórios. O inspetor sai correndo e se esconde nas proximidades. Entra ó. Pregoeiro público de decretos. Pregoeiro. Lendo em voz alta. Se algum habitante de Nefilocosigia leisou um cidadão de Atenas. Pistetairo. Quem é este outro pilantra com sua papilada? Pregoeiro. Sou um pregoeiro de decretos e venho vender leis novas. Pistetairo. Quais são elas? Pregoeiro. Que os habitantes de Nefilocosigia adotem os pesos, as medidas e os regulamentos dos holofixianos 67. Pistetairo. Você vai conhecer agora mesmo os pesos e medidas dos holofixianos. Pistetairo começa a espancar o pregoeiro. Pistetairo. Pregueiro. Ei! Você aí! Que é que você está fazendo comigo? Pistetairo. Leve de volta imediatamente as suas leis. Vou fazer você sentir hoje outras bem duras. Pregueiro. Íntimo Pistetairo a comparecer à justiça, para responder por desacato no mês de Muniquião 68. Pistetairo. É mesmo? Ora. Você ainda está aqui. Pregueiro. Lendo. E se alguém expulsar magistrados, ou não os receber, de conformidade com os decretos afixados na coluna Pistetairo. Coitado de mim. Você continua aqui. Pregueiro. Você vai me pagar. Vou conseguir que você seja condenado a uma multa de 10 mil dracmas. Pistetairo. E eu vou quebrar as suas urnas. Pregueiro. Você se lembra de que, numa certa noite, cagou perto da coluna dos decretos. Pistetairo. Pistetairo. Estou peidando para tudo isto. Prendam este cara. O pregoeiro sai correndo. Sacrificador. Dirigindo-se ao pregoeiro. Vamos embora daqui o mais depressa possível, para sacrificar um bode aos deuses lá em casa. Saem todos. Primeiro semicoro. De agora em diante todos os mortais oferecerão votos e sacrifícios à divindade soberana cujos olhares abraçam o universo. Nada sobre a terra. Escapa à sua vista. Ela preserva os frutos, destruindo as pragas incontáveis que devoram com seus ferrões insaciáveis os germes que saem de seus invólucros, e a terra folhagem das árvores. Ela acaba com aquelas cujo simples contacto arrasa os jardins perfumados. Todos os répteis e os animais selvagens perecem sob os golpes de nossas asas. Coro. Neste dia se proclama o édito seguinte. Aquele que matar de ágoras de melo 69 receberá a recompensa de um talento. Aquele que matar um tirano receberá também um talento eis o decreto que promulgamos. Aquele que matar filócrates 70 das avestruzes receberá um talento, e aquele que o trouxer vivo receberá por isto quatro talentos. É ele que enfia os tentilhões num feixe e vende sete deles por um óbulo. Ele sopra os tordos, e os expõe à venda e os martiriza. Ele passa plumas nas narinas dos melros, reúne os pombos em grande número e os mantém cativos em uma rede e os obriga a descobrir outros. Vamos publicar outro decreto. Se alguém mantém ainda aves no cativeiro no pátio de sua casa, trate de pô-las já em liberdade. Quem não obedecer a este decreto será preso pelas aves, carregado de correntes, e servirá por seu turno de isca para prender outros homens segundo o semicoro. Como é delicioso o destino das aves. No inverno elas podem viver sem mantos. No verão elas não têm de suportar os raios fogosos do sol. Elas repousam nos vales floridos à sombra da folhagem, enquanto as cigarras afogueadas pelos ardores do sol do meio-dia emitem seus gritos estridentes, e passam o inverno nos nichos das cavernas, divertindo-se entre as ninfas das montanhas. Na primavera colhem os tenros brotos do mirto amado pelas virgens, e as flores mais frescas nos verjéis das graças. Coro Queremos dizer aos juízes dos concursos de comédias uma palavra sobre a vitória. Se for a nós que eles decidirem concedi-la, receberam de nós bens mais preciosos que aqueles dados a pares 71. Em primeiro lugar, recompensa desejada ardentemente por todos os juízes, as corujas do laureão 71. E dois jamais se lhes faltarão. Elas morarão no interior das casas de vocês, farão seus ninhos nas bolsas de vocês, onde se reproduzirão. Além disto, vocês morarão em templos, pois elevaremos os frontões de suas casas e lhes daremos a forma de águias. Se vocês exercem um cargo público e quiserem fazer maracutaias, armaremos suas mãos com garras de gaviões. Se vocês forem a uma festa, nós lhes daremos um estômago espaçoso. Mas se vocês não nos concederem o prêmio, tenham cuidado, pois verão aparecerem em vocês cobertas de metal, como aquelas que se põem na cabeça das estátuas para protegê-las da chuva. Aqueles que não as tiverem devem esperar outra vingança. Quando estiverem vestindo uma tônica branca, todos os pássaros cobrirão vocês com sua merda. Volta a cena Pisteta Airo. Pisteta Airo. Nossos sacrifícios foram recebidos favoravelmente, aves, mas me admiro de não ter vindo das muralhas algum mensageiro nos informar do que se passa por lá. Após alguns segundos de silêncio. Oba! Aqui vem um, ofegante da corrida. Entra apressadamente um mensageiro. Mensageiro. Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Onde está Pisteta Airo, nosso, chefe? Pisteta Airo. Estou aqui. Mensageiro. A muralha está pronta. Pisteta Airo. Que ótimo. Mensageiro. Não se pode ver nada mais bonito e mais majestoso. Ela é tão larga que Proxénides, o fanfarrão, e Tergenes fariam passar por cima dela dois carros de frente, mesmo que os cavalos fossem tão grandes quanto o cavalo de pau de Troia. Pisteta Airo. Por Heraclés. Mensageiro. A largura dela, medida por mim mesmo, é de cem braças. Pisteta Airo. Ah! Poseidon. Que largura! Que operários conseguiram fazer essa muralha gigantesca? Mensageiro. Foram as aves. Ninguém além delas pôs as mãos nas obras, nem pedreiros do Egito, nem cortadores de pedras, nem arquitetos. Elas mesmas fizeram tudo. Estou maravilhado. Trinta mil gros vindos da Líbia puseram lá a sua carga de pedras. Essas pedras, destinadas às fundações, foram talhadas pelos bicos dos pica-paus. Dez mil cegonhas trouxeram tijolos, enquanto os maçáricos, as gaivotas e outras aves aquáticas traziam água pelos ares. Pisteta Airo. Pisteta Airo. Quem preparou a argamassa? Mensageiro. As cegonhas reais em baldes. Pisteta Airo. E como elas aplicavam argamassa? Mensageiro. O espírito inventivo das aves é extraordinário. Os gansos usavam as patas como pás para bater argamassa e passá-la para os baldes. Pisteta Airo. Que não fariam eles com as patas? Mensageiro. Os patos levavam tijolos em tabuleiros que sustentavam com os bicos. As andorinhas levavam argamassa na cauda e a colher de pedreiro nas costas, como as mães carregam suas criancinhas. Pisteta Airo. Diante disso não há necessidade de gastar dinheiro com operários. Mas me, diga, quem fez o madeiramento das muralhas? Mensageiro. Os pelicanos, carpinteiros muito habilidosos. Eles alinharam as esquadrias de madeira das portas com seus bicos. Com o barulho dos golpes de bico, parecia um arsenal de marinha. Agora tudo está provido de portas, tudo está fechado com ferróleos e protegido cuidadosamente. Face a ronda, face circular a cineta, as sentinelas em toda parte e fogos acesos no alto das torres. Mas vou correr para tomar um banho. O resto é com você. Sai o mensageiro. Pisteta Airo fica boquiaberto. Corifeu. Dirigindo-se a Pisteta Airo. Você aí, que é isso? Você se admira da rapidez com que foram levantadas as muralhas? Pisteta Airo. Me admiro, sim, pelos deuses. E não é sem razão. Tudo isto parece um sonho. Mas está vindo para cá um dos guardas da cidade. Ele está com os olhos esbugalhados. Entre o segundo mensageiro. Segundo mensageiro. Oh! 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 Pisteta Airo. Qual é o caso? Segundo mensageiro. Uma coisa indecorosa. Um dos deuses da corte de Zeus levantou o voo pelos ares e entrou através das portas, escapando a vigilância dos gaios, sentinelas do dia. Pisteta Airo. É um caso muito sério. Um atentado indigno. Que deus é esse? Segundo mensageiro. Ignoramos. Só sabemos que ele tinha asas. Pisteta Airo. Temos de mandar imediatamente guardas para perseguir o tal deus. Segundo mensageiro. Mandamos 30 mil gaviões na qualidade de arqueiros. Todas as aves de garras aduncas, butios, abutres e águias, estão então. O ar está agitado pela impetuosidade das batidas de asas e do voo delas, tão grande é a gana delas de perseguir o inimigo. Ele não está longe. Deve estar por aqui. Pisteta Airo. Temos de nos armar com fundas, arcos e flechas. Venham, amigos. Que cada um dispare suas flechas. Me deem uma funda. Coro. Está declarada a guerra, uma guerra terrível entre nós e os deuses. Patrulhem cuidadosamente o ar, filhos do érebo, e as nuvens presentes nele, para que nenhum deus passe por eles sem sabermos. Corifeu. Que cada um olhe em todas as direções com o olhar vigilante. Já se ouve ó, ruído de asas, como se fosse um deus planando no ar. Aparece Iris, mensageira de Zeus, sob a forma de uma moça montada numa máquina teatral, com uma auréola de arco-íris na cabeça e planando com as asas. Antes de pousar completamente a máquina para. Pisteta Airo. Dirigindo-se a Iris. Ei! Você aí! Para onde você está voando? Pare! Não avance mais. Quem é, você? De onde é você? Diga depressa. De que lugar você está vindo? Iris. Venho do Olimpo, a morada dos deuses. Pisteta Airo. Como se chama você? Iris. Sou a velocíssima Iris. Pisteta Airo. Salaminiana ou paraliana. 73. Iris. Que é que você está querendo saber? Pisteta Airo. Será que não vou ver um peru com três bagos avançar impetuosamente contra ela? Iris. Avançar impetuosamente contra mim. Que significa isto? Pisteta Airo. Você vai derramar muitas lágrimas. Iris. Isto é realmente um absurdo. Pisteta Airo. Por que porta você entrou na cidade, criatura atrevida? Iris. Não sei exatamente por qual delas. Pisteta Airo. Vocês estão ouvindo como ela zomba de nós? E você, Iris, se apresentou ao comando dos gaios? Você não responde. Você conseguiu um salvo conduto, com as cigonhas. Iris. Que quer dizer tudo isto? Pisteta Airo. Você não tem mesmo salvo conduto. Iris. Você está mesmo bom da cabeça. Pisteta Airo. Nenhum chefe das aves lhe deu um salvo conduto. Iris. Nenhum, com certeza. A parte. Coitado deste moluco. Pisteta Airo. É assim que você levanta voo, sem dizer uma palavra, através de uma cidade estrangeira e do ar que a cerca. Iris. Então, por onde os deuses serão obrigados a voar de agora em diante? Pisteta Airo. Não sei por onde, mas sei que não é por aqui. Agora você está cometendo um crime. Você sabe que, se tratássemos você como você merece, prenderíamos e até mataríamos você. Iris. Mas eu sou imortal. Pisteta Airo. Você não deixaria de morrer por isso. Seria na verdade uma coisa estranha que, enquanto comandamos todo o universo, vocês, os deuses, se recusassem a se submeter e obedecer aos mais fortes, como é natural. Me. Diga. Para onde você dirige sua viagem aérea? Iris. Eu. Estou voando em direção aos homens, por ordem de Zeus, meu pai, para convencê-los a sacrificar aos deuses do Olimpo, a imolar bois e carneiros sobre os altares, e a fazer subir até nós a fumaça e o cheirinho bom das vítimas sacrificadas. Pisteta Airo. Que é que você está dizendo? A que deuses? Iris. A que deuses? Essa é boa. A nós, os deuses do céu. Pisteta Airo. Vocês são deuses. Iris. E há outros além de nós? Pisteta Airo. Pois fique sabendo que as aves agora são os deuses dos homens. É a elas, por Zeus. Que devemos sacrificar, e não a Zeus. Iris. Petulante. Petulante. Não excite a ira terrível dos deuses. Você não receia, que a justiça divina, armando-se do machado formidável de Zeus, extermine toda a sua raça, e que seus raios vingadores reduzam a cinzas você e seus palácios. Pisteta Airo. Ouça, moça. Acabe com esta gritaria e fique quieta. Você pensa que vai me intimidar com esta linguagem, como se eu fosse um pobre escravo da Lídia ou da Frígia? Você sabe que se Zeus continuar enchendo meu saco eu mandarei as águias, ministras dos raios, incendiar a morada dele e o palácio de Anfion. Mandarei contra ele mais de seiscentas galinholas cobertas com peles de leopardos. Uma galinhola sozinha lhe fez antigamente muito mal. Se você continuar me aborrecendo, bela Iris, mensageira de Zeus, afastarei as pernas e lhe mostrarei que o coroa que sou ainda tem muito tesão. Iris. Tomara que você arrebente, jumento velho, com todo seu palavror indecoroso. Pisteta Airo. Trate de escapar bem depressa. Vá embora. Cuidado com as porradas. Iris. Se meu pai não castigar sua violência. Pisteta Airo. Que saco. Vá para outro lugar. Fazer medo às crianças com os raios de seu pai. Coro. É proibido aos deuses da raça de Zeus atravessar de hoje em diante nossa cidade e aos mortais que ofereçam sacrifícios. Deixar passar por aqui a fumaça das vítimas sacrificadas. Sae Iris. Pisteta Airo. Pisteta Airo. É muito estranho que o Arauto enviado aos homens ainda não tenha voltado. Entra o Arauto com uma coroa de ouro nas mãos. Arauto. Pisteta Airo feliz. Sábio Pisteta Airo. Você aí, o mais ilustre, o mais hábil, o mais maravilhoso, o mais afortunado, o mais me ajude. Pisteta Airo. O que tem você a nos dizer? Arauto. Todos os povos, em consideração à sua sabedoria, lhe oferecem esta coroa de ouro e lhe prestam homenagens. Pisteta Airo. Aceito. E por que os povos me prestam tantas homenagens? Arauto. O glorioso fundador de uma cidade aérea. Você não imagina a veneração que os homens sentem por você, e o amor entusiasmado que esta cidade inspira. Antes de você fundá-la a lacedemônia estava na moda, era uma mania universal. Deixava-se crescer os cabelos, jejuava-se, vivia-se na maior sujeira a maneira de Sócrates, andava-se com bastões. Agora a moda. Mudou. Usa-se o manto das aves. Gosta-se de imitar o canto delas e de fazer tudo como elas fazem. Primeiro, desde o começo do dia, todos saem do ninho para herbicar grãos. Depois vão ler os editais e avisos e devorar os decretos. Esta mania é tão forte que um grande número de cidadãos têm nomes de aves. Um manco, dono de cabaré, se chama perdiz. Mênico agora se chama andorinha. O púntio se chama corvo vesgo. Filoclés agora se chama calandra. Teagenes é ganso raposa. Licurgo é íbis. Cairefon é morcego. Siracosio é pega. Meídia se chama codorna. Ele tem o jeito de uma codorna que levou uma porrada na cabeça. Enfim, esta mania pelas aves entrou até nas canções. Fazem entrar nelas a andorinha, o ganso, a pomba, pelo menos as asas e a plumagem. É isto que está acontecendo lá embaixo. Só tenho uma coisa a dizer. É que muitos milhões de homens virão para cá, pedir a você garras recurvadas e asas. Então você tem de fornecer estas coisas para os novos habitantes. Pisteta Airo. Se as coisas estão acontecendo assim, não temos tempo a perder. Você aí, vá. O mais depressa possível encher de asas todas as cestas e todas as sácolas. Diga a Mani 74 que me traga aqui as asas. Receberei todas as criaturas que se apresentarem aqui. Coro. Esta cidade não vai tardar a ficar cheia de gente vinda de todos os lugares. Pisteta Airo. Desde que a sorte nos favoreça. Coro. Todos os corações estão cheios de amor por nossa cidade. Pisteta Airo. Dirigindo-se ao escravo. Então traga imediatamente as asas. Coro. Que falta a nossa cidade para torná-lo um lugar agradável às pessoas? A sabedoria, o amor, as graças imortais, a paz com sua fisionomia serena, escolheram-lhe filococigia para sua morada. Pisteta Airo. Ainda dirigindo-se ao escravo. Como você é lerdo. Será que você não pode andar mais depressa? Corifeu. Espancando o escravo. Traga imediatamente um saco cheio de asas. Dirigindo-se a Pisteta Airo. Dê umas porradas nele para animá-lo, como estou fazendo. Ele é emperrado como um jumento. Pisteta Airo. É isto mesmo. Manês é um grande preguiçoso. Coro. Dirigindo-se ao escravo. Você aí. Põe as asas em ordem, as musicais, as proféticas, as agressivas, as agressivas, as agressivas, ourentas setenta e cinco. Você deve dar a cada candidato a plumagem conveniente a seu caráter. Pisteta Airo. Dirigindo-se ao escravo. Pelos falcões. Não vou suportar por muito tempo a sua preguiça e lentidão. Pisteta Airo. Espanko o escravo. Entra o adolescente. Adolescente. Por que não sou a águia que plana lá no alto dos ares, para voar por cima das ondas azuis de imensa planície estéreo? Pisteta Airo. O mensageiro nos disse a verdade. Aqui está alguém cantando louvores às águias. Adolescente. Ah. Nada há de mais agradável que pairar nos ares. Amo as leis das aves, sou tarado por aves, quero morar com vocês. Estou apaixonado pelas leis de vocês. Pisteta Airo. Que leis? São muitas as leis das aves. Adolescente. Estou tarado por todas, mas principalmente pela que diz que é bacana entre as aves bicar e estrangular o próprio pai. Pisteta Airo. De fato, consideramos valente aquele que, ainda jovem, espanca seu pai. Adolescente. É isto que me traz para junto de vocês. Quero estrangular meu pai para ficar com tudo o que ele possui. Pisteta Airo. Mas há entre nós uma lei antiga, inscrita nos registros públicos das cigonhas, que diz, quando a cigonha cria seus filhos e os põe em condições de voar, estes devem por seu turno alimentar os pais. Adolescente. Por Zeus. Ganhei muito em vir para cá se ainda for obrigado a alimentar meu pai. Pisteta Airo. Isto não é necessário. Já que você veio para cá com bons sentimentos em relação a nós, meu pobre amiguino, vou emplumá-lo como ave órfã. Quanto ao resto, rapaz, vou lhe dizer uma coisa que não é ruim, e que aprendi comigo mesmo quando ainda era criança. Não espanque seu pai. Pegue com uma das mãos esta asa e com a outra este esporão de galo. Imagine que você tem uma crista de galo. 76. Fique de guarda, vá e luta, viva de sua mesada e deixe seu pai viver. Já que você tem o instinto belicoso, levante voo para trás e vá combater lá. 77. Adolescente. Por Dioniso. Você me deu um bom conselho, vou segui-lo. Pisteta Airo. Você estará agindo sabiamente. Sai o adolescente. Entra Cinesias, poeta de tirâmbico aleijado de uma das pernas. Cinesias. Cantando. Estou voando para o Olimpo com minhas asas velozes. Em meu voo percorro sucessivamente os sendeiros varegados da poesia Pisteta Airo. A parte. Aqui está um capenga que vai necessitar de uma carga inteira de asas. Cinesias. Com o espírito e o corpo intrépidos, procuro novidades Pisteta Airo. Salve, Cinesias, amigo das Tiles 78. Que vem você fazer aqui com seu pé estropiado? Cinesias. Quero ser transformado em pássaro, num rousinol de voz melodiosa. Pisteta Airo. Pare de cantar e me diga o que tem a dizer. Cinesias. Põe asas em mim. Quero cruzar os ares e pedir emprestado às nuvens novos prelúdios aéreos e vaporosos. Pisteta Airo. Você quer ir buscar prelúdios nas nuvens. Cinesias. Quero. Elas são a fonte onde nossa genialidade se inspira. Os de tirangos. Mais pomposos são aéreos, negulosos e voláteis. Basta você ouvi-los. Pisteta Airo. Eu. Não. Cinesias. Sim, por Heraclés. Descreverei o Império Aéreo, as formas das aves aladas de pescoços longos, que pairam nas regiões etéreas. Pisteta Airo. Pare. Cinesias. Ah. Se eu pudesse, durante o meu delírio, correr sobre as ondas espumantes, impelido pelo sopro dos ventos. Pisteta Airo. Por Zeus. Vou acabar com o seu delírio. Pisteta Airo espanca Cinesias. Cinesias. Pulando para evitar as pancadas de Pisteta Airo. Ora para calores meridionais, ora em direção ao frio boreal, sulcar as ondas aéreas sem praias. Observando seus pulos. Você imaginou um processo habilidoso de me ensinar a voar, coroa. Pisteta Airo. Então. Você gosta de se lançar pelos ares? Cinesias. É assim que você trata um poeta cíclico disputado por todas as tribos. Pisteta Airo. Você quer ficar conosco e ensinar a tribo Cecrópida um coro de aves voláteis? Cinesias. Percebo que você está rindo de mim, mas não me abespinho. Não vou ficar quieto enquanto não tiver asas para percorrer as planuras aéreas. Sai Cinesias. Entra um sicurfante 79. Sicurfante. Dirigindo-se a Pisteta Airo, que está com asas de andorinha. Que aves indigentes são estas com sua plumagem de cores variadas? Me, diga, andorinha de asas estendidas e molhadas. Pisteta Airo. Nossos problemas não são pequenos. Aqui está outra ave que chega cantarolando. Sicurfante. Repito o que acabei de dizer. Andorinha de asas estendidas e molhadas. Pisteta Airo. Sem dúvida é a seu manto que se aplica à frase. Ele parece esperar impacientemente a volta das andorinhas 80. Sicurfante. Quem está distribuindo as asas às pessoas que chegam? Pisteta Airo. Sou eu, mas é necessário dizer qual é a finalidade das asas. Sicurfante. Asas. Quero asas. Não me faça mais perguntas. Pisteta Airo. Será que você quer voar diretamente para a Palene 81? Sicurfante. Não é nada disto. Sou porteiro da Assembleia perto das Ilhas 82. Pisteta Airo. Boa profissão. Sicurfante. E despachante no tribunal. Quero ter asas para fazer minha ronda pelas cidades e citar os acusados para enfrentarem a justiça. Pisteta Airo. E você fará as citações em melhores condições com asas. Sicurfante. Não, mas é para não ter nada a temer dos ladrões. Voltarei com os gros, depois de estar carregado de processos. Pisteta Airo. É esta, então, a sua profissão. Essa não. Jovem e robusto como é. Você escolheu a profissão de denunciar estrangeiros. Sicurfante. Que outra coisa eu poderia fazer? Não sei trabalhar com a enxada. Pisteta Airo. Mas há outras profissões honestas, nas quais um homem de sua idade poderia ganhar a vida de maneira muito mais decente que fazendo trambiques nos processos. Sicurfante. Estou lhe pedindo asas, amigo, e não conselhos. Pisteta Airo. Agora que você falou assim, eu lhe dou asas. Sicurfante. Como você pode dar asas em troca de palavras? Pisteta Airo. Todos, graças às palavras, elevam-se como se tivessem asas. Sicurfante. Todos. Pisteta Airo. Você não ouve no barbeiro os pais dizerem com frequência aos filhos. As exortações de Dittrefez 83 deram asas a meu filho para equitação. Outros pais dizem que seu filho, levado pelas asas de imaginação, levantou o voo na direção da poesia trágica. Sicurfante. Então os discursos dão asas? Pisteta Airo. Dão. Eles elevam o espírito e também dão o ímpeto. É assim que desejo, educar o seu filho e trazê-lo de volta ao bom caminho por meio de conselhos sábios quanto às ocupações honrosas. Sicurfante. Mas eu não quero nada disto. Pisteta Airo. Que fará você, então? Sicurfante. Não quero que ele degenere. A profissão de delator é hereditária em nossa família. Me dê, então, asas velozes e leves, de gavião ou falcão, para que depois de ter sido denunciante de estrangeiros eu possa voltar a Atenas a fim de apoiar a acusação, e em seguida voltar às ilhas o mais depressa possível. Pisteta Airo. Estou compreendendo para que os estrangeiros sejam condenados aqui antes de terem chegado. Sicurfante. É isto mesmo. Pisteta Airo. Que, em seguida, enquanto eles velejam por nossas costas, você retorna ao lugar onde eles estavam a fim de se apoderar de seus bens confiscados. Sicurfante. Exatamente. É necessário que eu vá como um peão. Pisteta Airo. Um peão. Estou entendendo. Na verdade, tenho excelentes aliados de Corsero 84. Sicurfante. Admin. É um açoite de Corsera que você tem na mão. Pisteta Airo. Não. São asas para você gerar como um peão. Pisteta Airo Açoito Sicurfante. Sicurfante. Pai. 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 Pisteta Airo. Coro. Vamos. Saia do ninho o mais depressa possível. Levante acampamento. Daqui, velhaco, miserável. Vou fazer você sentir o que se ganha degradando a justiça. Quanto a nós, juntemos as asas e vamos embora. Os sicurfantes saem correndo. Os escravos apanham os sacos de asas e se retiram. Coro. Em nosso voo através do ar miríades de novas maravilhas, miríades de objetos incríveis aparecem diante de nossos olhos. Vimos uma árvore de uma espécie singular, chamada Cleônimo, inútil, aliás, que tremia. Na primavera ela floresce e produz calúnias. No outono, em vez de folhas ela deixa cair escudos que cobrem a terra. Muito longe daqui, na região das trevas, em desertos tenebrosos, há um país onde os homens banqueteiam-se e convivem com os heróis enquanto não anoitece, depois não se teria certeza de encontrá-los. Se algum mortal, defrontasse à noite o herói chamado Orestes 85, era roubado e desancado a pancadas. Entra Prometeu com um capuz e um guarda-sol. Prometeu, como sou infeliz. Tenhamos cuidado para que Zeus não nos veja. Onde, está Pisteta Airo? Pisteta Airo, uai! Que será isto? De quem é esta figura de rosto coberto por um capuz? Prometeu, você está vendo algum deus atrás de mim? Pisteta Airo, não. Mas, quem é você? Prometeu, que horas são do dia? Pisteta Airo, que horas? Pouco mais de meio dia. Mas repito, quem é você? Prometeu, na hora de desatrelar os bois, ou já é mais tarde? Pisteta Airo, você me deixa desconcertado. Prometeu, que faz Zeus agora? Ele está espalhando ou reunindo as nuvens. Pisteta Airo, tomara que você se dane mil vezes. Prometeu, neste caso eu descubro meu rosto. Pisteta Airo, ah! Meu caro Prometeu. Prometeu, cuidado! Não grite o meu nome. Pisteta Airo, mas, qual é o caso? Prometeu, silêncio. Não pronuncie meu nome. Estarei perdido se Zeus me vir aqui. Mas se você quiser que eu lhe diga tudo o que está acontecendo lá em cima, toma este guarda-sol e ponha ele por cima de minha cabeça, para que os outros deuses não me vejam. Pisteta Airo, grande ideia, e bem digna de Prometeu. Fique logo debaixo do guarda-sol e fale francamente. Prometeu, então ouça. Pisteta Airo, estou ouvindo. Prometeu, Zeus já era. Pisteta Airo, desde quando? Prometeu, desde que você construiu a cidade aérea. Ninguém mais oferece sacrifícios, aos deuses. A partir de agora o odor das vítimas dos sacrifícios não sobe mais ao céu. Nós todos jejuamos, como nas festas de Deméter 86, privados dos sacrifícios. Os deuses bárbaros, famintos e ululando como os ilírios 87, ameaçam Zeus de organizar um ataque contra ele se não mandar reabrir o mercado para que seja possível importar as vítimas dos sacrifícios. Pisteta Airo, então ainda há deuses bárbaros acima de nós? Prometeu, não foi entre os bárbaros que exerce este 188 encontrou um patrono. Pisteta Airo, e quais são os nomes desses deuses bárbaros? Prometeu, eles se chamam Tríbalos. Pisteta Airo, estou ouvindo. Daí, sem dúvida, a expressão, tomara que eu possa ver as suas tripas em pleno ar. Prometeu, exatamente. Mas eis aqui uma coisa certa, os enviados de Zeus e dos Tríbalos virão até aqui tratar da paz. Não concorde com coisa alguma até que Zeus tenha restituído o cetro às aves e dê a soberania em casamento a você. Pisteta Airo, quem é a soberania? Prometeu, é uma moça encantadora. Ela administra os raios e tudo mais de Zeus. A sapiência no conselho dos deuses, as boas leis, a moderação, os arsenais, os xingamentos, a tesouraria, o dinheiro. Pisteta Airo, então ela é uma espécie de superintendente geral. Prometeu, exatamente. Se você conseguir tirar a soberania de Zeus, será o senhor de tudo. Vim até aqui para lhe dar esta opinião, pois sempre tive uma grande afeição pelos homens. Pisteta Airo, realmente, é apenas a você que devemos os grelhados. 89 Prometeu, você sabe que eu também odeio os deuses. Pisteta Airo, você foi sempre inimigo deles. Prometeu, um autêntico Timon 90 para eles. Mas tenho de voltar depressa para o céu. Me dê meu guarda-sol. Se Zeus me perceber lá do alto, vai pensar que estou marchando atrás de você com um buquê de flores. Pisteta Airo, segure também esta banqueta. Saem todos. Coro, no país das sombras há um pântano onde Sócrates, que nunca tomou banho, evoca as almas dos mortos. Lá está também Pisandro 91 para reencontrar a sua alma, que o tinha deixado desde o tempo em que ele ainda estava vivo. Pisandro levava para ser vítima de um sacrifício um camelo em vez de um cordeiro. Ele debolou o camelo e, como Odisseu, retirou-se para um lugar ermo. Aí Caerifon 92 saiu do inferno para sugar o sangue do camelo, sim, senhores. Caerifon, o morcego. Entram Poseidon, Heraclés e o deus dos Tríbalos. Poseidon, eis a cidade de Néfilocos e Gia, para onde fomos enviados como embaixadores. Dirigindo-se ao Tríbalo. Ei! Você aí! Que é que você está fazendo aqui? Você põe o manto no ombro esquerdo. Por que você não põe ele à direita? Ah! Infeliz! Você sofre do, mesmo mal de Lespodias 93. Ah! Democracia! A que você nos reduz, já que os deuses elegeram tal representante? Tríbalo! Você não calar! 94! Poseidon! Você é uma peste! Nunca vi deus tão bárbaro! Você aí, Heraclés! Que vamos fazer? Heraclés! Eu já lhe disse! Tomei a decisão de estrangular o homem que não respeita a nossa condição divina. Poseidon! Mas, meu caro, fomos enviados para tratar da paz. Heraclés! Por isso mesmo estou duas vezes resolvido a estrangular o homem. Pisteta! Airo! Saindo de casa acompanhado por escravos, portando diversos utensílios de cozinha e uma mesa sobre a qual estão algumas aves penduradas para serem cozidas. Me deem um ralador para queijo. Tragam os temperos. Me passem no queijo. Sobrem as brasas. Tragam os temperos. Heraclés! Heraclés! Que há de novo? Heraclés! Fomos enviados pelos deuses para falar com vocês a fim de dar um jeitinho na situação. Escravo! Não tem azeite na garrafa. Pisteta! Airo! As carnes têm de ficar nadando em azeite. Heraclés! Escute! Nada ganhamos guerreando com vocês. Por outro lado, se vocês se tornarem nossos amigos vão ter água do céu em suas cisternas e dias sempre serenos. É por isso que mandaram a gente vir até aqui para conversar com vocês com plenos poderes na qualidade de embaixadores. Pisteta! Airo! Não fomos nós que começamos a guerra e estamos prontos a fazer a paz, se vocês concordarem no que é justo. Nossa condição é que Zeus restitua o cetro aos pássaros. Se houver acordo quanto aos artigos de um tratado, convido os embaixadores para o jantar. Heraclés! Por mim, isto já me deixa satisfeito. Estou de acordo. Poseidon! Que é isto, Debe mental? Você é tão bobo e guloso a ponto de privar assim seu pai de sua autoridade? Pisteta! Airo! É isto mesmo! E vocês já não serão poderosos se as aves reinarem sobre a terra. Hoje os homens cometem perjúrios impunemente valendo-se das nuvens que os escondem. Mas se vocês tiverem as aves como aliadas, quando um homem tiver jurado pelo corvo e por Zeus, o corvo se aproximará furtivamente do perjuro e furará os olhos dele abicados. Poseidon! Por mim mesmo! Estas palavras foram bem ditas! Heraclés! Meu pensamento é igualzinho ao seu! Pisteta! Airo! Dirigindo-se ao Tríbalo! E você aí, que diz? Tríbalo! Nabaisutreo 95! Pisteta! Airo! Dirigindo-se a Poseidon! Você está ouvindo? Ele é da mesma opinião! Ouça agora outra vantagem de uma aliança entre nós! Se um homem, depois de haver dedicado a um sacrifício a alguma divindade, fugindo ao cumprimento de sua promessa de ser, os deuses podem esperar, e se recusar a honrar a palavra por mesquinharia, puniremos esse ímpio! Poseidon! Vejamos de que maneira! Pisteta! Airo! Quando esse homem estiver contando seu dinheiro, ou quando estiver tomando banho, um gavião virá sem ser visto, levará o valor de duas ovelhas e entregará todo ele ao Deus! Heraclés! Acho que se deve entregar o cetro a ele! Poseidon! Pergunte agora ao Tríbalo! Heraclés! Ameaçando o Tríbalo com seu porrete! Você está com vontade de gritar ai? Tríbalo! Não bom surrar porrete 96! Heraclés! Ele está dizendo que eu falo muito bem! Poseidon! Se esta é a opinião de vocês dois, ela é também a minha! Heraclés! É isso aí, gente boa! Estamos de acordo quanto ao cetro! Pisteta! Airo! Ainda há outra condição que eu estava esquecendo! Deixo era para Zeus, mas vocês têm de me dar a soberania para ser minha mulher! Poseidon! Você não está com vontade de fazer a paz! Voltando-se para Heraclés! Vamos embora! Pisteta! Airo! Pouco me importa! Trate de fazer um bom molho, cozinheiro! Heraclés 97! Com um jeito conciliatório! Poseidon! O mais divino dos homens! Onde vai você? Será que vamos... Guerrear por causa de uma mulher? Poseidon! Afinal, o que é que você deseja? Heraclés! O que eu quero? Que a gente faça a paz! Poseidon! Essa não! Ingênuo! Você não vê que eles estão nos enganando! Você está... Cavando a sua própria sepultura! Que Zeus morra depois de entregar a soberania a eles! Você estará reduzido à miséria! É a você que pertencem todos os bens deixados por Zeus em herança quando morrer! Pisteta Airo! Ah! Ingênuo! Ele está enrolando você, Heraclés! Chegue mais perto para eu lhe dizer duas palavras! Seu tio 98 está enganando você, pobre rapaz! De acordo com a lei, não ficará para você coisa nenhuma dos bens paternos, porque você é bastardo e não filho legítimo! Heraclés! Eu, bastardo! O que é que você está querendo dizer com isto? Pisteta Airo! É isto mesmo, pois sua mãe era estrangeira! Aí, de que maneira Atena seria a única herdeira, ela que é filha legítima de Zeus, se tivesse irmãos legítimos? Heraclés! E se meu pai, morrendo, me legar a parte que a lei dá aos bastardos? Pisteta Airo! A lei não permite que ele faça isto! Este mesmo Poseidon, que anima você agora, será o primeiro a disputar herança na qualidade de irmão do falecido! A lei de Solon é assim! O bastardo é excluído da sucessão se houver filhos legítimos! Faltando os filhos legítimos, a herança passa aos colaterais mais próximos! Heraclés! Então eu não tenho nenhum direito a uma parte dos bens de meu pai? Pisteta Airo! Nenhum! Me diga! Seu pai nunca mandou inscrever você no registro da tribo! Heraclés! Não, e na verdade isto me deixava meio cabreiro! Pisteta Airo! Por que este ar de espanto e estes olhares atravessados? Se você se unir a nós eu faço você ser rei, e farei você viver bebendo leite de aves! Heraclés! Há muito tempo me parece injustas as suas razões a respeito da soberania, e de minha parte entrego a moça a você! Pisteta Airo! Dirigindo-se a Poseidon! E você aí, que diz? Poseidon! Eu me oponho a isto! Pisteta Airo! Tudo agora depende do Tríbalo! Dirigindo-se ao Tríbalo! Qual é a sua opinião? Tríbalo! A linda moça e grande soberana, dou ela à ave! Heraclés! Sua opinião é dar a soberania? Poseidon! Não! Ele não disse isto, a não ser que ele diga que ela caminha como as andorinhas! Pisteta Airo! Então ele diz que se deve dar a soberania às andorinhas! Poseidon! Tratem vocês dois deste assunto e se entendam! Quanto a mim, já que vocês querem assim eu me calo! Heraclés! Dirigindo-se a Pisteta Airo! Concordo com tudo o que você pede! Venha para o céu com a gente para receber a soberania e tudo mais que ela tem! Pisteta Airo! Apontando para as aves que estavam preparadas para ser cozidas! Aquelas aves foram preparadas especialmente para as nútcias! Heraclés! Heraclés! Vocês querem que, enquanto falam, eu fique aqui tratando de cozinhar as carnes? Podem ir embora! Poseidon! Cozinhar as carnes? Você só pensa mesmo em comer! Venha conosco! Heraclés! Vão me tratar bem aqui! Pisteta Airo! Me tragam aqui um traje nupcial! Os escravos trazem o traje! Todos saem! Coro! Infanes 99! Perto do relógio, está a raça malfazeja dos línguas e estômagos sem, cuja língua semeia, faz a colheita, faz a víndima, colhe os figos! Lá também há bárbaros, gorjas e filipes 101! É por causa desses, filipes e línguas e estômagos que em toda a Ática se deixa de lado a língua das vítimas nos sacrifícios. Entra um mensageiro. Mensageiro, feliz nação das aves, mais feliz do que se poderia dizer com simples palavras. Recebam seu rei em suas moradas afortunadas. Ele avança para, seu palácio cintilante de ouro, envolto num fulgor mais ofuscante que o brilho de qualquer astro em qualquer tempo. Os próprios raios do sol jamais tiveram tanto esplendor quanto a incomparável beleza da mulher que ele traz consigo. Sua mão grande os relâmpagos alados de Zeus. Os mais doces perfumes embalsamam a boba da celeste. Encantador espetáculo! Uma, nuvem de incenso se eleva num turbilhão. Mas ei-lo aqui, o próprio. Clea, musa divina abra seus lábios sagrados para cantos propícios. Pistepaíro, com uma coroa na cabeça, avança com a soberania. Coro, recuem, afastem-se dos lados e da frente. Façam roda em volta deste homem afortunado. Que a felicidade o acompanhe. Ah! Quanto encanto! Quanta beleza! Ah! Nupcias felizes para nossa cidade! Quanta prosperidade! A raça das aves deve a este homem generoso. Acolham todos com um canto nupcial sua chegada e a da bela soberania. Foi ao som de um concerto semelhante que o destino uniu outrora o senhor dos deuses à celeste era. E meneu! E meneu! O amor, adornado com suas asas de ouro, segurava as rédeas e presidia aquelas núpcias sagradas. E meneu! E meneu! Pistetaíro! Estou encantado com o hino de vocês. Estou maravilhado com os cantos de vocês. Estou contente com as palavras de vocês. Agora cantem os mugidos celestes dos trovões, os raios brilhantes do novo Zeus, seus relâmpagos cintilantes e terríveis. Coro! Ah! Raios brilhantes, dardos inflamados de Zeus, trovões estrondosos, mensageiros de tormentas que abalam a terra. É a vocês que ele deve o império do universo e a posse da soberania. E meneu! E meneu! Pistetaíro! Venham, tribos aladas de todas as espécies. Sigam os esposos até as alturas de Zeus e até o leito nupcial. Apresente a sua mão, esposa querida, segura as minhas asas e dance comigo. Vou levá-la pelos ares. Coro! Ió, Ió, Pian! Triunfo! Vitória! A Maior dos Deuses Fim